Eu me perdi, num grande abismo tropecei E por uma estrada desconhecidas me rastei E um vestiado, nada não tinha nada A vida mais sempre eu vivi A minha voz não tinha quem chamar Minhas mãos vazias, nada tinha pra mostrar Por o retrato do meu cansaço Quantas notícias eu vivi Quase sem gritar, sem esperança Vem ter teu dor Jesus, me receposta Quase sem gritar, sem esperança Quase sem gritar, sem esperança E hoje vivo pra falar do teu amor Quase sem gritar, sem esperança Minha voz sem gritar, sem esperança Eu te amo, Jesus E eu te ensino E hoje vivo pra falar do teu amor E hoje vivo pra falar do teu amor E hoje vivo pra falar do teu amor E hoje vivo pra falar do teu amor